Queridas e queridos, tudo bem? Vamos mais uma dica aqui do Jeff para essa prova que se aproxima. É dica, sim, porque esse assunto nunca apareceu em prova do Enem não, tá? Nunca apareceu, tá? Mas toda vez que eu dou essa aula para as minhas turmas, para os meus alunos, eu falo desse tópico dentro de eletroquímica, que são leis de Faraday e eletrólise em série. Bom, jogar rapidinho aqui contigo é o seguinte, olha só. Para a gente trabalhar com eletrólise em série, primeira coisa, vou montar um esquema de uma eletrólise rapidinho aqui, topa ver com o meu? Vamos lá? Aqui, ó. Tem um recipiente, tá? Vou tentar desenhar rapidinho aqui de maneira não tão torta, tá bom? Recipientezinho, tá? Esse recipiente tem uma membrana semipermeável, um diafragma, alguma coisa do tipo, tá bom? Aqui, beleza? E você tem solução, solução aqui mergulhada. Desse lado tem uma plaquinha, ok? Tá junto comigo? Junto? Vamos lá. Aqui tem outra plaquinha, bom? Outra plaquinha. E aí você faz aqui a ligação de uma placa com a outra e você bota uma bateria aqui, ó. Por quê? Porque a gente sabe que eletrólise é um processo não espontâneo. Sendo um processo não espontâneo, eu preciso de alguém que forneça energia para que a reação ocorra, tá? Então tá aqui a bateriazinha fazendo isso acontecer, beleza? Esquema clássico de uma eletrólise. Fluxo de íons para lá e para cá, tá? Então fica essa dança de íons para lá e para cá, ok? Dependente de quem vai reduzir, o íon vai para lá, encosta na plaquinha, recebe elétrons e reduz, certo? Numa eletrólise em série você vai ter outra célula dessa. Outra aqui. Bom? Novamente com uma solução. Novamente com uma membrana semipermeável. novamente com uma plaquinha mergulhada aqui e com outra plaquinha mergulhada ali. Sabe o que você faz agora? Adivinha? Aqui, ó. Liga direto na outra placa. Opa! Liga direto aqui na outra placa. E faz a comunicação entre essas duas. Beleza? Esse é o esquema. É a mesma fonte gerando energia para as duas células. Mesma fonte gerando energia para duas células? Sim. Então você vai ter aqui, ó, essa célula é a A, essa é a B. A corrente que circula na célula A é igualzinha à corrente que circula na célula B. Beleza? Além disso, o que a gente tem? Aqui, ó, o tempo de operação da célula A é igualzinho ao tempo de operação da célula B. Porque quando eu desligar a bateria, eu desligo os dois. Ela para de funcionar para os dois. Se é a mesma corrente e o mesmo tempo, o que a gente lembra, galera? Vamos ver lá aqui, ó. Eu tenho aqui corrente. Opa, peraí. Corrente igual, torto de novo, carga sobre tempo. Se a corrente é a mesma, se o tempo é a mesma, a carga que circula em A é igualzinho à carga que circula em B. Fechou aí? Tranquilo? Esse é o princípio básico que a gente vai usar numa eletrólise em sério, tá? Eu vou pegar uma questão que caiu numa prova do ITA. Uma questão acessível, tá? Não é porque é do ITA que é impossível, não. Dá para fazer. E só para te mostrar como é que isso aparece. Tá bom? Se liga aqui, olha só. Vamos ler o enunciado comigo. Sai daqui da frente para você poder ver tudinho. Uma cuba eletrolítica com eletrodos de cobre contendo uma solução aquosa de C1NA3-2 é ligada em série com outra provida de eletrodos de prata e contendo solução aquosa de AGNA3. Esse conjunto de cubas em série é ligado a uma fonte durante certo intervalo de tempo. Nesse intervalo de tempo, um dos eletrodos de cobre teve um incremento de massa de 0,64 gramas. O incremento de massa em um dos eletrodos da outra célula deve ter sido de quanto? Gente, vamos lá. Os eletrodos não são de cobre? Cobre metálico. Beleza? C1NA3-2 tem o cobre 2+. Quer dizer que o cobre 2+, que está na solução, vai sofrer redução virando cobre metálico, aderindo ao eletrodo por ligação metálica e, portanto, aumentando a sua massa, o incremento de massa. Na outra célula tem a prata, eletrodos de prata, prata metálica. E uma solução aquosa de AGNA3-2, ou seja, aqui tem prata mais 1, que pode sofrer redução, formando prata metálica, que por ligação metálica vai se agregar à prata do eletrodo, incrementando a massa também. Eu sei quanto de incremento de massa houve em um eletrodo e eu consigo descobrir do outro, porque o link entre os dois e a corrente ser igual, o tempo ser igual e a carga ser igual. Certo? Então, o que a gente faz aqui? Para o eletrodo 1, não é o cobre que está na solução com carga mais 2, ganhando 2 elétrons e virando cobre metálico? Então, vamos escrever isso e vamos fazer a proporção molar? Cada mol de íons requer 2 mols de elétrons para formar 1 mol de cobre metálico. E aí, olha aqui, presta atenção comigo, me interessa a carga correspondente ao número de mols de elétrons e a quantidade de cobre depositado. Eu sei quanto vale isso, 0,64. E aí, eu consigo descobrir qual foi a carga que circulou. E ao descobrir a carga que circulou aqui, eu jogo na outra curva e descubro quanto vai depositar lá. Percebeu? Duas vezes o mesmo trabalho. Tem fórmula para isso, Jeff? Tem, mas eu acho tão desnecessário, porque você vai fazer duas regrinhas de três só. Bom, olha aqui, 2 mols de elétrons, massa de cobre depositado. Vou trabalhar com massa aqui, tá? Massa de 1 mol, 64 gramas. Quantos mols de elétrons? Se aqui você depositou 0,64 gramas. Faz uma continha rápida, esse x deve ser 0,02 mols de elétrons. E aí, agora eu vou repetir o raciocínio para o eletrodo de prata, que tem a prata mais 1 da solução, ganhando elétron, virando prata metálica. Cada mol de cátions requer 1 mol de elétrons. Olha a diferença aí. Além das massas molarem serem diferentes, o cobre requer 2 mols de elétrons e a prata requer 1 só. Beleza? Aí, eu venho aqui agora. 1 mol de elétrons. Massa molar da prata, 108 gramas. 0,02 mols de elétrons, y gramas. Divide por 100 e multiplica por 2. Divide por 100 e multiplica por 2. Esse y dá quanto? Vou colocar aqui e ficou apertado, né? Esse y deu quanto? 2,16 gramas de prata. Certo? 2,16 letra E. Percebeu? Se você nunca ouviu falar nisso, talvez fique uma questão bem difícil. Mas, tendo ouvido falar, acho que dá para fazer. Beleza? E aí, gente? Gostou do vídeo? Achou interessante o assunto? Quer que eu faça outra questão desse tipo? Comenta aqui embaixo. Tá? Dá um like, cara. Dá um like aqui de graça. Dá um cliquezinho ali de graça. Não custa nada, não. Tá? E dá moral para a gente aí que está nessa batalha de gostar vídeo, 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 vídeo. De preparar material para você poder usar isso como uma forma de te ajudar na sua preparação para as suas provas. Certo? Então, se inscreve no canal. Ativa as notificações. Deixa o seu like aqui. Entendeu? Não gostou do vídeo? Pô, dá um dislike. Tranquilo. O canal é democrático. Não estou aqui exigindo que todo mundo dê like porque é obrigado, não. Se você não gostou, dá um dislike. Só vou te pedir uma coisa. Pô, deixa no comentário aí o que você não gostou desse vídeo. O que eu posso fazer para tentar melhorar e, no próximo vídeo, merecer o teu like. Fazer com merecer o teu like. Tá bom, gente? Beleza? Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. De repente, tem uma galera aí que está se preparando para provas também e acha esse conteúdo interessante. Tá? Eu ajudo você. Você ajuda mais gente. Bom? É isso, gente. Muito obrigado pela atenção e paciência de todas e todos. Um forte abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.